A pandemia, esse quadro tem mostrado questões interessantes, como os judeus, cristãos, muçulmanos se unirem em oração pela primeira vez em Jerusalém, que eu acho que é um marco histórico, né, meu amigo? É, com certeza, esses momentos, eles promovem essas sensibilizações. Eu lembro quando teve um incidente em que um cristão teria entrado numa muçulmana no Egito, em Cairo, no Cairo, e promovido a morte de muitas pessoas. Então, na semana seguinte, os cristãos deram as mãos numa praça e os muçulmanos, no meio da praça, oraram protegidos pelos cristãos de mãos dadas. É uma coisa muito bonita. E, naquela mesma semana, muitos muçulmanos queriam vingar a morte dos irmãos muçulmanos, atacando também uma igreja cristã. Então, devolvendo a cortesia, os muçulmanos fizeram um cinturão em volta da igreja cópita para que os cristãos pudessem fazer seu culto, enquanto os muçulmanos de mãos dadas permitiam que eles estudassem e que orassem dentro da igreja. Então, essas experiências são muito bonitas. Existem muitas iniciativas nesse sentido, dentro do Oriente Médio, que é onde existe maior número de desgastes em termos religiosos. Existe um movimento, que a gente, de repente, pode até achar na internet, que é o movimento das mães de Israel, que são as mães muçulmanas, drusas, cristãs, judias, que se juntam porque elas não suportam mais perder seus filhos. Se os homens querem guerrear, as mulheres não querem. Então, elas fazem caminhadas dentro de Jerusalém, pedindo paz, pedindo para que haja harmonia, para que seus filhos possam viver no regaço do seu seio, sem que elas tenham que passar pelo dessabor de perderem tantos filhos para a guerra. Então, são experiências muito interessantes. E, essa semana, nós tivemos mais uma dessas experiências bacanas, que foi um momento singular em que estavam reunidas cinco autoridades religiosas. Orando, estava o católico ortodoxo, o católico romano. Eram dois judeus, mas vamos considerar que era o judaísmo. Eu tinha um representante do muçulmano xiita e um representante dos muçulmanos sunitas. As cinco religiões estavam reunidas em Jerusalém. Para orar pelo mundo. Porque, dizem assim, a doença está atingindo a todos. Nós temos que unir as nossas fés para pedir a Deus para que socorra a humanidade. Então, voltando à pergunta, por que Deus permite que isso aconteça? Para sensibilizar os nossos corações. Se não tivesse uma pandemia dessa, certamente, esse pessoal não estava reunido. E, quando as lideranças se reúnem, isso manda uma mensagem para os que estão embaixo. de que não existe esse desamor que a gente tanto pensa que tem que existir. E isso promove uma união maior das pessoas e faz com que os indivíduos, efetivamente, aproveitem mais a vida, retirando ódios, diferenças que existem de outras religiões, de outras culturas, de outros povos. e a gente consiga finalmente se enxergar como irmãos que nós verdadeiramente somos.